Hoje eu quero convidar você a conhecer a Bíblia Paulinas. Ela traz as traduções fiéis dos textos bíblicos, além de um rico conjunto de notas e comentários que ajudam você a entender melhor o que está lendo. A Palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. A Bíblia Paulinas, sua fonte de luz. A Bíblia Paulinas